Você tem que olhar pra frente pra ver onde você quer ir. Vai! Isso! Vai! Para de pedalar! Vai! Para de pedalar! Você vai fora! Vai! Vem! Isso! Eu não vou te parar de pedalar, viu? Vai! Olha pra frente! Tem que olhar pra frente, não pro chão! E aí! Olha aqui! Passou? Descansa um pouco!